Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Baixe agora mesmo o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece em sua tela. E tem acesso a entrevistas na íntegra, versão de rádio, links relacionados ao tema e muito mais. Transparência. Todo cidadão tem o direito de saber o que se passa com o dinheiro público, já que somos nós os contribuintes. Ficar de olho em tudo o que é investido ou gasto pelo governo, mais do que um direito, é também um dever. Hoje é normal abrirmos o site de qualquer órgão público e encontrarmos com facilidade informações sobre salário, concorrência, investimento e até mesmo corte de gastos. Mas há alguns anos, principalmente na época da ditadura, a situação não era bem essa. Alguns desses dados, considerados públicos, eram segredo de Estado. A tecnologia evoluiu num piscar de olhos. Hoje não é preciso esperar o jornal do dia seguinte para saber o que está acontecendo no mundo. Em questão de minutos, tudo está na internet. Mas até bem pouco tempo, não era tão simples ter acesso às notícias. Principalmente quando eram assuntos que envolviam o governo. Convidei o pesquisador da Universidade de Brasília, Marcelo Barra, para contar como o Brasil vivia em tempos que tudo era segredo. E o cenário, é claro, não poderia ter sido outro. A Praça dos Três Poderes, que fica em Brasília e representa o centro da democracia. Teve um longo período ditatorial no Brasil, foi um dos maiores de nosso continente. E a informação não era livre. Ou seja, não existia forma do cidadão, da pessoa, saber alguma coisa que lhe tinha interesse. Só quando interessava a esse Estado divulgar. Ou seja, durante a ditadura, a ditadura significa impedimento de acesso à informação. Ou seja, nesses longos anos do período ditatorial, não havia liberdade de informação no Brasil. A ditadura militar no Brasil começou em 1964 e durou 21 anos. Era um regime que não havia participação popular. As manifestações eram contidas pela polícia. Ninguém tinha o direito de protestar contra o governo. A ditadura não permite qualquer tipo de manifestação. Qualquer reunião, qualquer grupo, um pouquinho maior, numa praça, numa rua, conversando sobre política, num bar, é objeto de repressão e prisão. O pesquisador conta que, nos últimos anos de repressão, os brasileiros se mobilizaram e criaram um movimento chamado Direta Já, onde pediam que as eleições para presidente fossem feitas por meio de votação popular. Na época da Direta Já, como é que funcionava, então, essas manifestações? As pessoas iam para as ruas, elas tentavam falar e não conseguiam? As Direta Já foram num período ainda na ditadura e elas só foram possíveis porque esse regime ditatorial já estava em muita crise, já estava muito debilitado. Nesse sentido, as pessoas conseguiram ir para as ruas, foram milhões às ruas e aí não teve mais como a ditadura militar segurar o ímpeto e a necessidade de democratização, de democracia da sociedade brasileira. Então, foi marcante para tanto a democracia e a liberdade de informação, que é uma parte da democracia. Se o povo não podia expressar opinião, imagina obter informações do governo. Exceção era a regra. Qual que era a exceção? O sigilo. O sigilo como meio de negação à informação, com base na segurança nacional, era o principal argumento para se negar a informação ao cidadão. Lúcio é jornalista há quase 40 anos e trabalhou durante a ditadura. Naquela época, documentos e informações não eram passadas para a população e nem para a imprensa. Era um período que realmente você nem tentava fazer nada diferente, porque era realmente a via censura, a via perseguição e tal. Então, esse período ficou um período nulo, nesse ponto de vista de investigação jornalística. Aí, quando termina a ditadura, a partir de 1985, com a redemocratização, eu acho que os jornalistas custaram a perceber que tinha acabado aquilo. Você tinha mais espaço para apurar, para investigar, para forçar das autoridades o acesso à informação. E a gente demorou um pouco a perceber isso. Para escrever uma reportagem, ele utilizava outros meios. Um caminho mais antigo, vamos dizer, da história do jornalismo é a fonte. Então, você fazia contato com pessoas dos sindicatos, com diretores da Câmara, do Senado, diretores de ministérios, funcionários. Funcionários, eles vazavam, eles estavam contra aquilo que estavam vendo que estava errado acontecendo no Ministério, ou na Câmara, ou no Senado, eles vazavam informações. O primeiro passo foi dado com a Constituição Brasileira de 1988, que deixa claro que todo cidadão tem direito a obter dados de interesse público. O artigo 5º, principalmente, ele elevou o direito à informação como direito fundamental. Ou seja, ele garantia ao cidadão o direito à informação. Porém, a forma de fazer isso, a regulamentação da Constituição, ela não havia acontecido. A efetividade para esse direito não se tinha conseguido alcançar. Então, o que ela garantia? Que o cidadão tinha acesso à informação, exceto nos casos em que a informação pudesse expor o país e colocá-lo em risco de segurança nacional. O jornalista conta que ele e os colegas de trabalho utilizavam a Constituição para pressionar o governo a passar informações que eram negadas. A gente fazia ofícios, autoridades, com base no artigo 5º da Constituição, inciso tal, a gente requer tal informação. Alguns não respondiam e ficava por isso mesmo. Outros respondiam. Eu tenho um exemplo, por exemplo, uma matéria que eu fiz sobre nepotismo, que eu precisava da lista dos funcionários da Câmara, que era mantida em segredo. Eu solicitei ao presidente da Câmara, que era o Michel Temer na época, e a gente solicitou achando que ele ia negar e que a gente ia recorrer ao Supremo para ter acesso. E ele cedeu a lista. E a partir dali a gente fez uma matéria, um grupo de colegas, que trabalhava na Folha na época, mostrando que havia contratado nos gabinetes dos deputados, 315 parentes de deputados, de 160 deputados. Mesmo com a Constituição Federal, ainda era necessária uma lei para esclarecer como essas notícias deveriam ser divulgadas. E ela surgiu em 2005 com o número de 11.111. O problema é que a legislação favorecia o governo e não a população. A lei de 2005 tratava mais da criação de sigilo do que propriamente do acesso à informação. Portanto, ela um pouco invertia a lógica constitucional. Ela permitia a posição de sigilo, lógico, também com prazos limitados, mas não tinha muitas garantias procedimentais para que se pudesse questionar o sigilo quando ele fosse arbitrário. No passado não tinha a questão da regulamentação no prazo para se prestar essa informação. O cidadão não tinha o acesso imediato à informação. Muito também porque o nível de informatização do Estado era baixo. Então, havia uma dificuldade na própria prestação dessa informação. A população queria saber o que estava sendo feito com os impostos, o motivo da educação e da saúde ter tantos problemas. Jovita conhece bem essa necessidade. Ela é servidora pública e trabalha no setor de auditoria do Ministério da Saúde há 22 anos. Mesmo quando descobria irregularidades, ficava de mãos atadas. A lógica era o sigilo. Tudo era sigiloso. Então, a gente não trabalhava e a gente achava isso normal. Revoltada, se mobilizou e decidiu criar o Instituto de Fiscalização e Controle, o IFC, para ajudar no combate à corrupção. Como cidadã, aquilo me incomodava profundamente. Sempre me incomodou. A gente queria saber o que estão fazendo com o dinheiro dos nossos impostos. O que é, por exemplo, o salário dessas pessoas era um sigilo tão grande. Então, tinha, assim, muitas gratificações que a gente, às vezes, não entendia muito. Como diz aquele ditado, o que os olhos não veem, o coração não sente. É mais ou menos o sentimento que a população brasileira tinha antes da criação da Lei de Acesso à Informação. A corrupção sempre existiu. O que não existia era a transparência. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os tempos de sigilo começaram a ficar para trás. Mas a lei específica de acesso à informação só chegou nesta década. E fez valer o direito do cidadão que já era garantido pela Constituição. Possibilitou a qualquer pessoa saber, por exemplo, quanto ganham os servidores públicos, os horários de trabalho dos gestores, os gastos de parlamentares e até mesmo o salário do presidente da República. A informação é um bem público. A informação é um direito do cidadão. A informação não é um favor do burocrata. A cultura de que o setor público faz um favor quando presta uma informação ao cidadão começou a mudar em 2011, quando foi sancionada uma lei que permitiu à população acompanhar as ações do governo e cobrar resultados. A regra é a publicidade. O sigilo é a exceção. Antes era o contrário. Isso é uma transformação conceitual fantástica. A lei número 12.527, conhecida como lei de acesso à informação, trouxe uma série de determinações para aumentar a transparência na administração pública. Agora o cidadão tem acesso a qualquer informação do governo que não for protegida sob sigilo legal e ela pode induzir a participação e o controle social. Então, sobre mudanças, o interessante é que a lei não pega só a parte de orçamento ou de execução de recursos, mas ela também pode abranger coisas culturais, como, por exemplo, houve um pedido de um jornalista sobre cartas de Manuel Bandeira, que estava na Casa Rui Barbosa, e quando chegou a terceira instância, que é na Controladoria Geral da União, nós conseguimos que essas cartas fossem disponibilizadas. Outro exemplo também seria as contribuições sindicais. É a mais recente decisão que teve também, julgamento de terceira instância, que também estão sendo disponibilizados. Então, eu acho que são grandes avanços para a população de uma maneira geral. O Brasil foi um dos últimos países a possuir uma lei desse tipo. Mais de 90 países já tinham a lei quando o Brasil implementou a sua, o que fez com que o texto da lei brasileira seja até muito bom, porque é um texto basicamente inspirado nos textos que já existiam mundo afora. O cidadão tem o direito, por exemplo, de saber o horário de trabalho dos médicos de um posto de saúde, de um hospital público. Ele também pode ter acesso até todo o processo de escolha de uma empresa contratada pelo governo do Estado ou por uma prefeitura. Um dos objetos da lei é esse. É você se antecipar ao fato. Por isso que a lei trata dessa questão do uso da rede mundial de computadores. Por exemplo, uma licitação, ao invés de julgar se o ato foi errado, se ela é publicada em tempo real, no seu início, no seu start, então, por exemplo, se alguém encontra alguma coisa errada, você pode exatamente inibir que essa coisa logre êxito. Com a lei, as informações devem estar disponíveis na internet ou em outros meios de divulgação. Os órgãos públicos também devem oferecer uma sala com serviço de informação ao cidadão, que pode solicitar cópias de documentos sem se justificar. A resposta deverá sair em 30 dias. Ao regulamentar a lei, a Controladoria Geral da União exigiu que todos os órgãos do governo federal publicassem os serviços e despesas dos servidores e parlamentares de forma nominal e individualizada. No portal da transparência, rapidamente a informação sobre salário aparece, seja de algum servidor, parlamentar ou ministro. É possível acessar até o contra-cheque da presidente da República. No site do Senado e da Câmara dos Deputados, não tem dificuldade. Basta colocar o nome do parlamentar que o cidadão fica sabendo, por exemplo, os gastos com a verba do gabinete, com aluguéis de imóveis, hospedagem e passagens aéreas. O mesmo também acontece no judiciário. No Superior Tribunal de Justiça, desde 2004, a ouvidoria do tribunal recebe sugestões, reclamações, elogios. Mas, em 2011, quando a lei de acesso à informação foi sancionada, a equipe passou a responder solicitações de informações mais detalhadas sobre os gastos do tribunal e detalhes de processos. São informações produzidas e custodiadas pelo STJ, mas que a gente tem que fazer o levantamento para permitir o acesso. No site do STJ, para fazer o pedido, é preciso clicar em Acesso à Informação. Depois, em Serviço de Informação ao Cidadão. E no link Cadastre-se. É que a Thaisa precisa de alguns dados do solicitante para responder. Ele vai registrar o nome, uma senha, para poder preencher o formulário. Ele vai entrar no sistema e formular o pedido. Assim, também, ele consegue acompanhar o pedido. Então, é importante que ele registre também um endereço eletrônico válido para que a gente possa fornecer a resposta. E não tem essa de responder quando quiser. Existe um prazo e está na Lei de Acesso à Informação. Thaisa tem a obrigação de dar uma resposta em até 30 dias. Com a devida justificativa. Não pode simplesmente prorrogar. Precisa se justificar. No caso de uma negativa de resposta ou do cidadão não ficar satisfeito com a resposta que recebeu, ele tem 10 dias a partir do momento que ele recebeu para fazer o seu recurso. E aí, o órgão tem 5 dias para cada instância. São 4 instâncias recursais. O assistente financeiro Diego fica de olho nesse prazo. Ele é o tipo de cidadão que fiscaliza a transparência do governo, principalmente quando o assunto é gastos com dinheiro público. Ele quer saber de tudo. indicadores de gastos como, por exemplo, eu quero saber quanto foi investido em determinado programa ou se eu fico sabendo que existe a construção de uma creche e aquela creche não está saindo, esse dado ele é precioso. E aí eu faço a solicitação para saber quem é a construtora, qual é o valor, qual é o prazo da entrega da obra, todas aquelas informações que eu posso solicitar e muitas vezes subsidiar um órgão de controle como uma CGU, um Ministério Público que muitas vezes não tem perna para estar lá na obra verificando se de fato a obra está sendo feita ou não. Pelo portal do Servidor de Informação ao Cidadão do Distrito Federal, Diego acompanha os pedidos de informações sobre as verbas indenizatórias dos deputados distritais da Câmara Legislativa do Distrito Federal. As solicitações foram realizadas depois que a planilha com os valores dos gastos dos mandatos dos deputados foi divulgada na internet. E aí desse pedido cópias dos contratos, cópias do próprio material produzido para divulgação do mandato, cópia do produto, então se o parlamentar contrata uma assessoria ou uma consultoria, nós pedimos esse produto, eu contratei uma consultoria, que seja jurídica, por exemplo, eu quero saber qual foi o produto produzido por aquele contrato. Então fizemos uma série de pedidos, dentro desses 22 pedidos, tinham 75 itens solicitados, cópias de diversos materiais. Dos 22 pedidos, 12 foram respondidos dentro do prazo estabelecido pela lei. Alguns parlamentares responderam via e-mail, porque a gente incentiva até, se for uma informação, até para não ter custo, de correio, de cópia, alguns parlamentares enviaram também para a gente via eletrônico, e hoje, alguns sistemas, esse da controladoria, por exemplo, o gestor, ele consegue responder pelo próprio sistema. Já os deputados que não responderam, nós fizemos uma reconsideração à ouvidoria, então nós recorremos a uma instância superior dentro da Câmara Legislativa. E aí, dois parlamentares, a repercussão, houve uma repercussão grande, e aí dois parlamentares entraram em contato falando que, por algum motivo, o ofício tinha sido extraviado, mas eles iriam responder. E, de fato, responderam. O próximo passo, na verdade, que ainda está no prazo, é a gente representar o Ministério Público que é, na verdade, o responsável para que a lei seja cumprida. Os órgãos públicos que não cumprirem isso, os seus gestores estarão, portanto, submetidos ao processo de improbidade administrativa, portanto, de respeito à lei, portanto, sujeitos a um processo penal. Então, na realidade, essa é a garantia que a gente tem que o órgão público vai ter que cumprir. então, portanto, se não fizer, é possível, portanto, de uma ação. Ninguém quer um nome sujo na praça. Antes de incluir um CPF no cadastro de inadimplentes, a empresa de proteção ao crédito precisa notificar a pessoa. Se a dívida foi quitada, o credor tem a obrigação imediata de tirar o nome da lista de devedores. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. É cada vez mais comum observarmos a força da lei na exposição de dados dos portais de transparência criados pelos poderes executivo, legislativo e judiciário. Só que para o cumprimento da lei, os órgãos de controle e fiscalização vêm acompanhando de perto a prestação de informações da administração pública por meio das estatísticas. E a população também tem feito seu papel. O principal interesse é porque a gente sabe que eles cuidam de recursos que são nossos, de impostos que a gente paga e que precisam voltar em serviço para a sociedade. Então, o principal interesse é poder contribuir para que esses recursos sejam melhor aplicados e a gente possa contribuir com o bem comum. como o Denis faz isso? Bom, a resposta está na atenção dele com os discursos dos deputados durante as sessões na Câmara Legislativa do Distrito Federal e também em todas as anotações. 35 milhões de reais para a saúde da cidade? Que dado é esse, Denis? Falta de praticamente 35 milhões de reais para a saúde, para as unidades de saúde, para as UPAs, as unidades de pronto atendimento do DF. E 35 milhões de reais num orçamento bilionário do DF não deveria ser um problema. A gente imagina que deve ter muito desperdício de recurso público, deve ter muito recurso sendo desviado e por falta de fiscalização. É por isso que ele decidiu fiscalizar pessoalmente o que os parlamentares fazem com o dinheiro público. O interesse é tão grande que Denis montou também uma ONG e criou auditorias para analisar a transparência das ações do governo do Estado. Nada contra contra a passeata, a gente tem que se manifestar, tem que dizer que está insatisfeito, mas a gente pode ter um resultado muito maior se a gente pesquisar no computador, ver que informação a gente tem, ver que informação a gente está faltando e requisitar os órgãos públicos para que essa informação seja fornecida e cobrar. Olha, por que você não está usando esse direito? Justifique por que você está usando esse gasto dessa forma aqui. Ou parlamentar, por que você, para um carro, você abasteceu 500 litros no dia? peraí, todo esse gasto com dinheiro público? Como isso foi descoberto? Bom, Denis me contou que foi quando ele analisou as informações sobre as verbas indenizatórias publicadas pelos próprios deputados no portal da Câmara Legislativa do DF. Por suspeitar de reembolso fraudulento, Denis solicitou informação mais detalhada, pediu aos parlamentares as notas fiscais dos abastecimentos dos carros oficiais. Por um parlamentar, ele esclareceu que, na informação que ele prestou, que o gasto ele fez um lote de abastecimento, ele abasteceu vários veículos e pagou na nota fiscal só. Então pronto, ficou esclarecido. O pedido de acesso à informação do Denis está entre os mais de 300 mil realizados no Brasil desde o início da lei em 2011 até maio de 2015. Nesses três anos de lei de acesso, a média mensal foi de 7 mil solicitações. 12% foram pedidos de informações sobre finanças, 11% sobre administração pública, 6% sobre previdência social e 5% sobre educação superior. O sudeste do Brasil foi a região que mais fez pedidos. 25% deles em São Paulo, 13% no Rio de Janeiro e 10% em Minas Gerais. Agora, se por um lado houve interesse maior da sociedade em saber das ações do governo, por outro, é preciso mais fiscalização. O caso do Denis retrata bem isso. Enquanto 7 responderam, mais do que o dobro, 15 não responderam. Isso é muito temerário de uma casa que a gente quer reconhecer como uma casa de representantes do povo. Então, o representante do povo tem que prestar contas com o seu representado, que é o povo. Ele precisa garantir a transparência nos seus gastos, principalmente, e naquilo que ele faz. De acordo com a Controladoria Geral da União, essa situação é mais comum no interior do Brasil. Isso porque menos de 10% dos municípios brasileiros cumprem a lei de acesso à informação. A pesquisa da CGU nos cinco primeiros meses de 2015 revelou que 63% dos 492 municípios consultados com no máximo 50 mil habitantes tiraram nota zero na prestação de informação com base na lei de acesso. Na escala estadual, Ceará e São Paulo foram considerados mais transparentes, enquanto Amapá e Rio Grande do Norte tiraram notas zero. Na verdade, essa pesquisa foi muito na parte de transparência passiva, ou seja, a possibilidade do cidadão poder fazer um pedido de acesso. Quem tirou zero não tem nenhum canal, não tem nenhum indicativo de que está aplicando a lei de acesso. Eles não têm nem sequer um canal onde o cidadão possa fazer um pedido, enfim, ah, eu quero saber do Minha Casa Minha Vida, eu quero saber do buraco da minha rua, enfim, eles não têm um canal para poder fazer esses pedidos de informação. Para avaliar o cumprimento efetivo da lei, os funcionários da Controladoria Geral da União fizeram pedidos de informações aos municípios e capitais sem se identificarem. Eles analisaram o tempo da resposta, se houve resposta e a qualidade das informações prestadas. Os principais motivos que levaram os órgãos públicos a negarem os acessos às informações foram dados pessoais, informações sigilosas de acordo com a legislação e pedidos incompreensíveis ou genéricos. Já os motivos para a não aplicação da lei. A resistência do poder público quem divulgar, a qualidade daquilo que é divulgado e o interesse do cidadão em fiscalizar e acompanhar, procurar saber o que está acontecendo. Há o acesso à tecnologia como computadores modernos e internet também foram apresentados pelos órgãos públicos municipais para a falta de um canal de comunicação transparente com a sociedade. Para muitos, isso não representa uma justificativa. Essa história de que a infraestrutura ainda não é plena para que o sujeito possa colocar, por exemplo, uma rede mundial de computadores todos os seus atos, essa não é uma desculpa. Até porque, quando se movimentam para outros interesses, esses municípios utilizam a rede mundial. Segundo especialistas, com a pesquisa da CGU, é possível concluir também que a dificuldade do cidadão em ter acesso às informações de governos municipais também está relacionada à falta de regulamentação da lei. E quando essa lei não está regulamentada no município, evidentemente que o pedido fica um pouco capenga. Porque, por exemplo, se nós pedimos uma informação aqui numa secretaria de um ministério qualquer e a secretaria nega, eu posso, eu sei aonde eu posso recorrer. Eu recorro ao ministro, depois eventualmente recorro até a própria Contralhadoria Jalda União. Quer dizer, a ideia é você ter possibilidade de recursos. Agora, como é que isso funcionaria num município que não regulamentou sequer a lei? Quer dizer, muitas vezes lá não existe uma Contralhadoria Jalda União. muitas vezes lá você não tem os mesmos órgãos que você tem no plano federal. Então, eu acho que quando você regulamentar a lei, tornará muito mais fácil para o cidadão desse município buscar a informação que ele deseja. Vale lembrar que quando o órgão público se nega a repassar as informações e responde isso ao cidadão, o pedido entra para o balanço das solicitações respondidas. Nesse caso, a pessoa pode entrar com um recurso e procurar a autoridade máxima do órgão para o qual enviou o pedido. O descumprimento da lei caracteriza ato de improbidade administrativa e o cidadão pode usar essa resposta negativa para acionar o Ministério Público ou entrar com uma ação na Justiça. O cidadão recorre a um órgão e ele sente que esse órgão tem um nível eu diria de retardo na informação ou até de empecilhos na informação esse cidadão também pode procurar qualquer instância para fazer uma reclamação como ele faria de qualquer outra maneira então portanto compete ao nosso Ministério Público e outros órgãos e órgão de defesa do consumidor por exemplo isso é uma medida que interessa ao cidadão então eu estou tendo um direito assegurado por lei que um tipo de empecilho colocado termina violando esse direito então portanto não só deve se representar contra esse órgão quanto inclusive o servidor público que assim agir está na lei que as informações precisam ser prestadas de forma clara mais clara possível ao cidadão então a gente tem que avançar tem que fazer uso da lei tem que insistir para que ela se cumpra e se necessário a gente na medida que vão ocorrendo os casos em concreto da lei e toda a regulamentação que se façam melhorias em toda essa regulamentação da lei de acesso à informação Música 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 Antes e depois da lei aqui você acompanha os direitos e deveres do cidadão os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros participe mande um e-mail para antes e depois da lei arroba stj.jus.br não se esqueça a sua participação é muito importante para nós eu fico por aqui obrigada pela companhia e até o próximo programa Música 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 Música